Salve galera, Salles RJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para vocês sempre novidade atualizada de The King of Fighter Arena NFT, vindo pela SNK e Netmarble. Algumas pessoas comentaram assim, ah Salles, esse jogo não vale a pena por free. Bom, enquanto algumas pessoas citam isso, meu compromisso com vocês é trazer todos os eventos que acontecem na comunidade, principalmente no Discord oficial, onde sempre está rolando o que? Controlador. Então eu vou mostrar para vocês aqui mais duas oportunidades. Até o lançamento, anota. A Netmarble vai trazer inúmeras oportunidades de algumas pessoas de ganharem controlador. Por exemplo, eu vou tentar garantir o meu em um desses eventos. No dia 5 de outubro hoje foi postado mais um evento. Quando você vem no fórum oficial, tem aqui a notificação do dia 5. Um evento de quiz. O outro evento é um evento de compartilhamento. Muito fácil, muito simples. E aí o que acontece? Aleatoriamente, algumas pessoas vão ser sortudas a vir a ganhar esse controlador. Então quando você chegar no Discord oficial, e antes de mais nada, deixa o likezão no vídeo, até esqueci de comentar. Pô, isso fortalece demais o like. O link do Discord vai estar aqui na descrição, no grupo do Telegram. O YouTube está mudando a política dele de privacidade e segurança. Então eu estou evitando colocar links na descrição. Então quando chegar lá no grupo, vai ver o link do Discord direitinho. Aí, uma vez que você chegou no Discord oficial do Coffee Arena, na aba Event Notificações, vai ter aqui o que o Heavy D postou hoje. Peraí, esse aqui é o de ontem e esse aqui é o de hoje, dia 5. Mais um evento que é o segundo evento de quiz. Muito fácil, muito tranquilo. Já vou até dar resposta para vocês aqui. Vê que a data vai de hoje, dia 5 até o dia 6. Então assim que você assistir o vídeo, já vai lá, mano, e participa. Aqui está como participar. Você vai checar as perguntas do quiz e vai fazer um comentário no menu Quiz Event. O menu Quiz Event está um pouquinho mais abaixo aqui, onde as pessoas botam a resposta. E aí vão haver duas respostas. Faz menção à pergunta 3 e à pergunta 4. Eu já trouxe anteriormente a pergunta 1 e à pergunta 2. Nessa pergunta 3, vai falar para você assim, qual das opções a seguir é o estilo de batalha correto de The King of Fighters? Na verdade, isso daqui. Então, qual é a opção correta? É um jogo de batalha em tempo real, partidas em tempo reais. Então, no quiz 3, vocês podem estar marcando aí a opção 3. Já que na opção 4 vai perguntar para você qual das seguintes recompensas não pode ser obtido quando você ganha uma partida. Então, o que não pode ser obtido aqui é o FCT. Então, a resposta do quiz 4 é a opção 2, porque o FCT é a criptomoeda que você vai trocar ali pela MBX. O que você vai farmar é o FM, caso você tenha controlador. Se você não tiver controlador, você vai farmar apenas os Master's Points. Como eu falei para vocês, eu vou deixar vocês sempre cientes de tudo. Uma vez que você tem a resposta do 3 e a resposta do 4, quando você clicar em Quiz Events, aqui você cola a sua resposta. Todo mundo vai estar copiando aqui a sua resposta. De repente, você vai encontrar algumas e copiar, colar. É possível? É possível. Tomara que a pessoa tenha escolhido as opções corretas para você não ficar vendido. Por exemplo, esse amigo aqui chamado Val, ele colocou aqui a resposta número 3, partida em tempo real, e colocou que é a opção número 2 aqui no quiz 4. Tá certo? Então, quem não tem paciência, vem aqui, ctrl-c, ctrl-v. Mano, vapo, faz a sua participação aqui. Por que, Salles? Muito simples. Qual é a recompensa por essa participação? 10 pessoas aleatórias vão ter oportunidade, respondendo o quiz 2 corretamente, de ter um controlador. E quando que vai ser a resposta, Salles? Dia 14 desse mês, sexta-feira, sem ser essa a próxima. E pode haver modificações, e as recompensas serão dadas somente após o grande lançamento. Então, fica ligado. Já é até uma deixa. Você sabe que o jogo não vai lançar até o meado do mês. Vai passar um pouquinho ainda. A gente não tem a data. E qual seria o segundo evento? Cara, o segundo evento é muito tranquilo também. É só você compartilhar aqui. Olha só. Vai falar aqui para você do segundo evento. Um pouco mais abaixo. Da data do segundo evento. Isso é importante. Vai de hoje, dia 5, até o dia 10. Mas, se você já fez o evento de cima, faça logo o evento de baixo. Você vai checar um desses vídeos aqui. Esses vídeos, qualquer link deles que você clicar, você vai ser redirecionado para o YouTube. São esses vídeos novos aqui. São as games plays dos jogadores. Por exemplo, antes a gente só tinha o do Kyo e do Iori. Agora não. Agora tem o do Cisuro, tem o do Terry, tem o do Andy, tem o do Joey. Quando você clicar, você vai compartilhar esse link em uma das duas redes sociais que eles estão pedindo. O Facebook ou o Twitter. Por exemplo, eu tenho um perfil cripto. Onde eu venho aqui e compartilho. Compartilhei o do Terry aqui. Está vendo? Eu selecionei. E como que eu seleciono isso? Beleza. Você vai checar um desses vídeos. Vai pegar o link. E vai compartilhar em uma de duas redes. Ou o Facebook ou o Twitter. Onde você vai compartilhar? Olha, aqui diz para você compartilhar no Fight PV Sharing. Então, abaixo do Quiz Event, tem ali o de lutador. Fight PV Sharing. Então, quando você clicar aqui, adivinha? Você vai compartilhar o link do seu Twitter ou do seu Facebook que você postou. Exatamente o que a galera está fazendo aqui. Está vendo? O pessoal vai no Twitter próprio. Compartilha. E aí, já automaticamente está participando desse evento. E esse evento também faz menção ao quê? Recompensas. Dez jogadores aleatórios e sortudos participando. Podem cada um receber um controlador de na faixa de 160 dólares. Entendeu? Isso é muito importante. Porque o controlador é o item NFT utilizado para poder adquirir e minerar a criptomoeda Fight Money. E quando que vai ser ali o sortudo? Dia 14 desse mês. Então, esses são os dois eventos novos que estão acontecendo. Quem tiver interesse em assistir a gameplay, eu não quero que o vídeo seja longo, está aqui. O link é fácil. Vai estar lá no próprio Discord oficial. Pode assistir o trailer de todos eles aqui. Está legal? Agora, só não esquece, não. Deixa o like. Poxa, compartilha esse vídeo. Eu vejo que falta, assim, o carinho de algumas pessoas para deixar aquele likezão para apoiar. Para a gente não parar de trazer conteúdo. Eu estou avisando. Esse jogo vai vir muito pesado. Muita propaganda. Muito investimento. SNK, Netmarble, fora outros patrocinadores. Aproveita esses eventos, porque depende da sorte. Por exemplo, eu estou participando de todos e posso não ganhar. Alguém aqui no canal pode e eu desejo que ganhe também. Está bom? Até o próximo vídeo. Família, likezão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.